Boa tarde, companheirada de azul, de rosa, de todas as cores. Parabéns para todos e todas que desafiaram a aliança desse prefeito da Disney e estão aqui. Companheiros e companheiras, eu estava ali pensando no que falar para vocês e eu encontrei muitos companheiros desde então como eu e recordei algumas datas que é simbólica para nós refletirmos. Em 1985, o funcionalismo municipal do Eito fez uma das maiores grandes com o trabalho pobre, o avô do prefeito de Itaí, que foi uma greve vitoriosa, apesar de todos os pesores. E o que aconteceu naquela greve? O avô, mesmo discordando, recebia as representações. E olha que nós nem tínhamos direito a sindicatos, que era em 1985. Nós só fomos ter direito à organização sindical em 1988. E aí, a semana passada, no dia 13, no dia, na última manifestação, que nós fomos desrespeitados com a fala da secretária, que só receberia os sindicatos se nós suspendêssemos a greve, que estava fazendo 24 anos que o maluco roubou os 81%. Lembra que invadimos a Câmara Municipal? Saímos feridos. Muitos de nós, muitas de nós, temos sequela até hoje. E por que eu trouxe essa memória para vocês? Porque em 13 de fevereiro de 1995, se nós tivéssemos aguentado mais uma semana, hoje o piso de todos os servidores públicos municipais seria de 81% a mais. E aí, ficamos uma semana tomando bomba, tomando o Alaguá com a tropa de choque, só que a gente não acreditou e desistiu da luta. Companheirada, essa memória tem que nos servir de lição. Nós não podemos recuar. Recuar agora é dizer que eles têm razão. Recuar agora é impedir, botar fogo nesse país para enfrentar a reforma da Previdência. Portanto, companheirada, não tem arrego. Não tem como. Não podemos admitir tanta humilhação. E cabe aqui. Nós damos um recado para os políticos dessa cidade. O ano que vem tem eleição. E aí pode ser o partido que for, confiscou, votou na reforma da Previdência, não vota. Nós temos que ir para a base de todos eles, denunciar, desmascarar, dizendo que eles roubam dos servidores que cuidam da cidade. Portanto, companheirada, não tenha arrego. Eu quero de novo saudar a unidade dos sindicatos atendendo uma exigência da base e dizer ninguém solta a mão de ninguém. Juntos, vamos vencer essa parada. Não tenha arrego. A grave tem que continuar. E parabéns a toda companheirada. Obrigada. Obrigada.